Olá amigos sejam bem-vindos aqui na linha de contato e para iniciar a nossa conversa quero lembrar você de que é muito importante você se inscrever no nosso canal você comentar deixar o seu like compartilhar com os amigos isso estimula o algoritmo do YouTube e ele mostra o nosso conteúdo para mais pessoas e com isso a gente consegue mais inscritos e para começar também a gente vai agradecer aos amigos Clebiano Gonçalves Luciano Borges e João Guilherme obrigado parceiros a sua ajuda é importante para gente manter o nosso canal bem pessoal a história entre Israel e Irã continua complicada e parece que o Irã fez o jogo de Israel a gente dizer isso porque Israel queria atrair o Irã para um confronto direto na expectativa de que os Estados Unidos tomasse partido os Estados Unidos não querem isso de jeito nenhum em um ano eleitoral em uma região complicada os Estados Unidos não querem isso tem pessoas por aí dizendo que o Irã errou em realizar essa essa resposta aos israelenses apesar de ter sido em bem menor intensidade do que alguns os Estados Unidos imaginavam mas essas pessoas dizem que Israel errou primeiro ao atingir a embaixada iraniana em Damasco na Síria em uma ação que deveria ter sido condenada por todos e aqui a gente não tá tomando partido de um lado nem de outro é que existem regras existem acordos internacionais e uma embaixada é considerada parte do território do país ao qual ela representa um ataque a uma embaixada é considerado um ataque direto ao território desse país portanto de acordo com as leis internacionais Israel atacou o território do Irã primeiro e Irã se viu na obrigação de dar uma resposta inclusive com o respaldo desses acordos existentes e agora essas pessoas dizem que Israel precisa tomar cuidado para não errar de novo porque um ataque israelense dependendo da intensidade se esse ataque ocorrer contra o território iraniano vai forçar o Irã a responder com maior intensidade ainda porque a promessa dos iranianos é essa se houver um ataque a seu território responderão com maior intensidade então amigos a gente tá um passo de um confronto em grande escala mas os aliados de Israel não querem isso os Estados Unidos a Europa não querem isso inclusive Israel tá realizando reuniões de seu gabinete de guerra me parece que já fizeram quatro reuniões não tô bem certo alguns disseram que Israel já iniciou uma resposta diplomática e entrou em contato com mais de 30 países pedindo esses países para tomar alguma atitude em retaliação a Irã ao ataque dos iranianos se fala também que Israel está estudando um ataque cibernético contra o Irã inclusive nós é que particularmente acreditamos que esse ataque já pode até ter começado porque é um tipo de ação que não precisa ser vazada e de difícil comprovação então provavelmente Israel já está empenhado em uma ação cibernética contra o Irã e é exatamente isso que os aliados de Israel querem ao invés de uma ação militar eles querem que Israel realize respostas na área diplomática mobilizando seus aliados para retaliarem na forma de sanções contra principalmente o programa de mísseis e o programa nuclear iraniano o programa de mísseis caso haja retaliação a sua intenção é retirar do Irã a sua maior força que são a força de mísseis que realmente é temida naquela região e o programa nuclear é aquela possibilidade de um desenvolvimento de uma bomba nuclear lembrando que Israel já possui há muitos anos algumas bombas nucleares que desenvolveu em sigilo quando o mundo acordou Israel já tinha bombas nucleares e quanto a a intenção de Israel de arrastar os Estados Unidos para um confronto contra o Irã isso seria tudo o que a Rússia precisa tudo que a Rússia precisa se os Estados Unidos participassem de um confronto caso Israel retaliasse militarmente é o Irã responderia e a coisa desenrolaria para uma guerra entre os dois países os Estados Unidos provavelmente tomariam partido a favor de Israel acontece que dependendo dessa intensidade dessa intensidade desse apoio os Estados Unidos teriam que se retirar da Ucrânia porque não estão conseguindo nem apoiar a Ucrânia da forma que precisa estão perdendo lá na Ucrânia imagina apoiar a Ucrânia e Israel ao mesmo tempo seria muito problemático para os Estados Unidos já estão abandonando a Ucrânia a gente percebe isso se for necessário um empenho maior a favor de Israel não teriam condição de ajudar a Ucrânia isso seria tudo que a Rússia precisa tudo que a Rússia precisa por isso um confronto entre Israel e o Irã seria ótimo nesse momento para a campanha russa na Ucrânia ainda sobre essas reuniões do gabinete de guerra de Israel e uma dessas reuniões foi feita com a participação da oposição a Netanyahu oposição política a Netanyahu foi convocada a participar dessa 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 reunião acontece que esse tipo de envolvimento nessas reuniões quando se envolve a oposição é porque se cogita a possibilidade iminente de emprego militar de alguma forma de um confronto militar então se comunica a todas as partes se se reúne com todas as partes e se discute a situação o fato da oposição estar participando significa que existe sim apesar dos aliados quererem que Israel atue na área diplomática e cibernética contra o Irã existe uma disposição do governo israelense de realizar uma uma campanha militar contra o Irã isso é fato existe uma disposição inclusive na na última reunião realizada pelo conselho de guerra de Israel foi avaliado os planos é apresentados pelas forças armadas para uma possível ação contra o Irã possível resposta é eu divulguei no meu último vídeo que a força aérea havia sido encarregada de mapear possíveis alvos militares militares para essa ação o exército de Israel também está fazendo isso ou já fez isso porque na última reunião eles avaliaram foi analisado os planos apresentados pelas forças armadas e a viabilidade da dessas ações baseado nesses planos nesses nesses alvos e para encerrar a nossa conversa de hoje a a embaixadora de Israel na Rússia Simona Alperin disse na Rússia disse que espera que os russos condenem o ataque do Irã contra Israel e a porta voz do Ministério das Relações Exteriores Maria Zakharova a Rússia Maria Zakharova respondeu à embaixadora de Israel da seguinte forma lembra-me quando Israel condenou pelo menos um ataque do regime de Kiev às regiões russas você não se lembra nem eu mas eu mas me lembro das declarações regulares de Israel em apoio a ação do governo ucraniano pois é pessoal isso deixa claro 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 qual é a posição russa de que lado eles ficarão se houver um confronto não resta dúvida pois é amigos é isso aí nós vamos parando por aqui agradecendo a vocês pela paciência e pela companhia obrigado e até o nosso próximo encontro E aí E aí E aí E aí E aí